Eu sou amante da felicidade Não tenho mágoas, não tenho rancor Eu desconheço a tal de saudade Pois vivo nos braços do meu grande amor Sempre cantando e sorrindo feliz A minha vida parece um jardim Lá nas campinas eu vou carreando E o carro cantando juntinho de mim Quando por mim passa alguém a sofrer Fico curioso pra ver sua cena Não tenho dó porque sou inocente Eu não aprendi o que é ter pena Sempre lutando na lida de gado Eu ganho pão pra criar meus filhinhos Quando viajo eu vou sossegado Pois tenho de tudo lá no meu ranchinho A minha esposa contente me espera Volto depressa pra ver quem eu amo É desse jeito que vivo no mundo Lutando e cantando Eu nunca reclamo Quando por mim passa alguém a sofrer Fico curioso pra ver sua cena Não tenho dó porque sou inocente Não tenho dó porque sou inocente Eu não aprendi o que é ter pena Sempre lutando na lida de gado Eu ganho pão pra criar meus filhinhos Quando viajo eu vou sossegado Pois tenho de tudo lá no meu ranchinho A minha esposa contente me espera Volto depressa pra ver quem eu amo É desse jeito que vivo no mundo Lutando e cantando Eu nunca reclamo 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 Obrigado.